Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, eu trago a resenha dos novos corretivos da Paiô. É o corretivo líquido HD. Recebi três cores pra testar e mostrar pra vocês. Testei bastante, gente, de todas as formas possíveis. Eu tenho muita coisa pra falar sobre ele, viu? Essa é a verdade. Então, gente, vamos lá. Ele diz que tem máxima cobertura e auxilia na redução de olheiras e bolsas. Eu não tenho bolsas aqui na olheira, então eu não posso falar, afirmar ou não, se o corretivo ajudou nas bolsas. A embalagem dele, ó, é bem tradicional, tá vendo? Vem 6ml do produto e desses tons aqui que eles me enviaram, o que ficou melhor pro meu tom de pele, ficou bem exato esse meu tom de pele, na verdade, foi a cor 02, ó, esse tom aqui. E esse tom aqui, que é o tom 03, ele tem um tom amarelado. Ele é muito bom também, o tom dele, pra aplicar antes da base, porque ele neutraliza a olheira, principalmente se a olheira for rocheada. Mas, então, hoje eu vou aplicar a cor 02 com vocês. Vou mostrar aqui, ó, o aplicador dele, é um aplicador de esponjinha, só que é desses mais fininhos, assim, não carrega tanto produto na esponjinha. Vou aplicar aqui, ó, tô sem nada de produto aqui no rosto, tá? Sem nada de maquiagem. Vou aplicar aqui, fazendo aquele triângulo. Não preciso pegar mais produto, ó, pra aplicar em um lado inteiro da olheira. E eu vou aplicar ele dando batidinhas com o dedo mesmo. A aplicação dele é bem tranquila, ele espalha bem rapidinho. Ele é um corretivo mais cremoso. Vou aplicar um pouco aqui também, ó, na metade aqui do meu nariz, pra vocês verem em relação a minhas sardinhas. Vou chegar aqui bem de pertinho pra vocês verem a diferença, ó. Apliquei aqui o corretivo apenas nessa área aqui, ó, desse lado. Perceba que essa cor tá bem ideal pro meu tom de pele, e ele fica bem brilhosinho, tá vendo? Ele demora um pouco pra secar, e na minha opinião, ele não fica 100% mate. Eu sinto a necessidade de aplicar pó, mesmo minha pele sendo normal a seca. A cobertura dele eu achei bem ok, ó, olha a diferença de um lado pro outro. Achei uma cobertura média. Tentar aqui mostrar pra vocês as minhas sardinhas, ó, ele cobre, mas ele não cobre 100% das sardinhas, tá vendo? Tem no meu nariz. A única coisa que me incomoda um pouco nele é esse brilho que ele deixa. Daqui a pouco ele vai secar mais um pouquinho. Eu passo aqui a mão, eu sinto que tem produto aqui. Desfere bastante quando tá assim. Daqui a pouco ele seca mais um pouco, mas como eu falei, não fica 100% mate. E eu tive, assim, várias experiências com ele, gente, pra ser bem sincera. Eu testei ele, assim, como eu coloquei agora, usando só ele, usando só o corretivo. Depois eu testei usando só o corretivo e o pó. Testei usando com base, eu corretivo, base, corretivo e pó. Usei de todas as maneiras possíveis. E eu tenho muita mania do meu dia a dia, eu usar apenas corretivo. E com esse corretivo aqui da Paiô, não deu certo. Por quê? Ele ficou muito acumulado aqui nas minhas linhas finas. E, assim, logo depois, não foi muito tempo depois. Foi coisa de até menos de uma hora depois. Vou deixar agora uma foto pra vocês, pra vocês verem como que ele ficou acumulado, como que ele ficou estranho mesmo aqui nessa área aqui. Isso sem o pó. Com o corretivo e o pó, ele também dá uma craquelada. Ele também é mais craquelada, né? Não é nem acumulada, mas uma craquelada mesmo aqui nessas linhas finas. Mas é um pouco menos do que quando eu uso só ele. Quando eu aplico a base, o corretivo e o pó, até que ele dura bastante. Não faz esse craquelamento aí que ele faz quando eu aplico só ele. Mas eu sinto a necessidade de aplicar pó, porque senão ele fica molhadinho. Isso me irrita e transfere muito. Como eu uso também, agora eu tô usando óculos. Então, quando eu aplico óculos, gente, todo o corretivo vai pro óculos. É uma coisa, assim, incrível. Em relação a isso, até achei um pouco parecido com o da Tracta, sabe? Aquele da Tracta líquido. Mas ainda acho que o da Tracta fica mais oleoso, mais pegajoso do que esse daqui, tá? E, assim, como ele transfere muito, por ele ser, assim, mais molhadinho, obviamente que ele também dura menos. Mas, como eu falei, como eu uso óculos, ele vai todo pro óculos. Pra beiradinha aqui do óculos, ele vai tudo pra ali. Então, assim, ele tem seus lados positivos e negativos, sabe? Ó, gente, já tem mais de 5 minutos que eu apliquei ele. Eu sinto ele um pouco mais sequinho, encostando aqui. Embora que eu ainda sinto produto. Mas tá vendo como ainda fica bem brilhoso? Olha a diferença. Vou aplicar aqui o pó da Dylos. Com o pincel mesmo. Pra dar uma pequena seladinha nele e vocês verem como que ele fica selado. Cheguei mais uma vez aqui de pertinho e tá vendo como ele sai bastante aquele brilho? Tô olhando aqui na internet, gente. Tô vendo que ele tem no site da Americanas. Geralmente eu encontro o Paiô na loja Renner, na loja física. E ele tá em torno de R$39, tá? Aproximadamente aí. Eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Se eu tivesse testado, sei lá, de alguma amiga, eu não compraria ele. Por esse fato dele ser bem cremosinho. Que embora a cobertura dele fique muito boa, ele fica legal na pele. Que não fica aquela cobertura tão pesada assim. Fica meio que, entre aspas, natural. Eu me incomodo muito com esse tipo de textura. De textura não, de acabamento, né? Esse tipo de acabamento mais molhadinho. Que eu tenho que tacar pó na cara pra ele ficar sequinho, sabe? Eu me incomodo muito com isso. E pelo valor dele de R$39, sabe? Enfim. Mas é o que eu falo com vocês, gente. Às vezes esse produto se comportou assim na minha pele. Mas na tua pele pode se comportar de outra maneira, de outra forma. Então, acho que vale a pena testar. Às vezes na Renner tem um testerzinho, né? Então você pode testar e ver o que você acha. E se vocês já testaram esse produto, me conte aqui embaixo como que ele se comportou na sua pele. Como eu sempre falo pra gente trocar essa figurinha, né? Pra gente ter noção, né? De como que ele se comporta em vários tipos de pele. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar lá no blog uma resenha mais completinha com as fotos também pra vocês verem. Clique aí no gostei se gostaram do vídeo. Compartilhem com as amigas e se inscrevam no canal. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!